Então, eu queria primeiro que a senhora me dissesse um pouco de como a música chegou até você. Vou falar o primeiro você, dos quais eu não vou conseguir dizer muitos. Tá tudo bem aí? Tá engasgando? Quer tomar uma água? Pode ser. Pode, claro. Aqui fica à vontade. Fica à vontade. Estamos em casa. Essa mudança de tempo, né? Pra mim também. Eu tô com a minha coluna ruim por causa disso. Eu mudo o tempo, eu já fico todo desconjuntado. Tô até tomando remédio pra coluna. Porque mudo o tempo, eu também fico afetado. Mas fica à vontade, viu? Tá tudo bem. Bom, então, como é que foi, assim? Eu amo histórias sobre vocação. Assim, ó, eu fui fazer isso porque eu não conseguia fazer outra coisa, né? Porque comigo foi assim. Trabalhei 20 anos com tecnologia pra no meio do caminho eu mudar tudo e virar professor de filosofia. Então, eu amo ouvir histórias sobre, assim, chamados. Como é que foi, então? Bom, eu comecei muito cedo, né? Aos 11 anos, eu morava num bairro chamado Água Santa. Isso, no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. E montaram um circo. Circo. De onde saiu o nosso aqui, ó. Benjamim de Oliveira. Benjamim de Oliveira, o homem do circo teatro. Aí, montaram lá um circo e, dentro da programação, um programa de calouros. Eu tinha 11 anos. Mas eu cantava, assim, em casa, gostava de cantar. Mas nunca havia me passado pela cabeça ser uma cantora. Cantava porque gostava. Então, o meu irmão mais novo que eu, olha só. Eu tinha 11, ia fazer 12 e ele ia fazer 10. Tá. Foi lá e me inscreveu. Um menino de 10 anos? É. Foi lá e me... Meu Deus! Foi lá e me inscreveu. Aí, eu falei pra ele, Adilson, eu não vou. Adilson, que mais... Fale de um dos meus irmãos. É, que mais tarde foi um jogador de futebol, sabe? Ah, tá. Ele jogou em vários times famosos aí. E o Adilson me escreveu. Eu falei, Adilson, eu não vou. Ele falou assim, tem que ir. Eu falei, eu não vou, Adilson. Eu era muito tímida e tal. Aí, ele falou assim, ó. Se você não for, a polícia vem te prender. Que ótimo! Pois é. Aí, eu fiquei com medo e fui, né? Que bela, que abençoada ameaça foi essa, né? Aí, eu fui sem a minha mãe saber. Eu, ele, os coleguinhas lá, as coleguinhas, fomos todos pro circo. Pra fazer torcida pra mim, né? Aí, mas era esquisito, né? Porque era adulto misturado com criança. Com criança, tudo junto. Tudo junto. Ah, não tinha categoria, né? Não, não. E daí, eu ganhei o tal do prêmio, né? Cantando o quê? Eu cantei uma música chamada Minha Terra. Minha Terra de quem? Lembra do compositor? Eu acho que era Waldemar Henrique. Uma coisa assim, sabe? O autor, juro que eu não lembro. Mas era uma música que eu ouvia, assim, tocava no rádio? Tocava no rádio. Isso é década de 50? É, 50. 50. 50. 49, né? Por aí. É, por aí. A senhora nasceu quando? 35. 35. Que maravilha. Vou fazer 88 anos já. Olha aí, gente. 88 anos. Tá melhor do que eu. Eu tava aí esses dias que a minha coluna que eu não tava aguentando. E aí, olha aqui, ó, 88 anos vai fazer. Que maravilha. Minha mãe fez 81 esse ano aqui. Também tá melhor que eu. Então, eu ganhei esse prêmio e ganhei uma bela surra. O pagamento de ter ganho o prêmio foi uma surra? É. Porque não era foro sem falar pra mãe. Isso. Ah. E ela ficou procurando, sem saber lá, cadê esses meninos e tal? E... Mas aí, era assim. Eu gostava de cantar, mas não queria ser cantora, não. Queria ser professora. Professora. É. Mas eu não tinha nenhum jeito pra ser professora. Nenhum, 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 nenhum. E aí, passado um tempo, uma vizinha me escreveu no programa... Arraia Miúda. Arraia Miúda. Que era do Renato Mourci. E lá eu conheci o Baden Power. Grande Baden Power. E a Claudete Soares, minha amiga até hoje. Até hoje, né? Somos amigas. Olha só que coisa maravilhosa. Meu Deus. Aí, eu participei desse Arraia Miúda, mas ali não era concurso, era um programa só pra apresentar jovens talentos. Novos talentos, né? Sim, sim. E depois, essa mesma vizinha me inscreveu num programa do Paulo Gracindo, na rádio Tupi. Tá. E lá no Paulo Gracindo, ele estava procurando uma menina pra cantar com um menino, que tinha o apelido de Chuvisco. Chuvisco. Aí, eu ia ser a Chuvisca. Aí, eu ganhei, sabe? Eu ganhei de novo. Aí, eu já tinha 13 pra 14. Olha aí, ó. Mas o menino era muito saliente, assim. Já queria namorar. Ah, tá. Ele não queria só cantar, não. Queria namorar também. Aí, não deu certo. Porque eu era muito menina ainda, né? Hoje, as meninas... Hoje, né? Mudou tudo. Mudou tudo. Mas na época, 13 anos, era criança ainda. Então, foi assim. Aí, até foi muito engraçado, né? Que o Cláudio Honor Cruz e o Paulo Gracindo fizeram uma música que a letra dizia assim. De onde vem essa pretinha? Parece que levou chuva. Eu não gosto de preta feia, mas essa preta é uma uva. Meu Deus do céu. Essa música hoje seria cancelada, né? Bom, ainda bem que não deu certo. Essa música não saiu em lugar nenhum, né? Ficou na memória, mas não foi gravada, né? Não. Uf, graças a Deus. E nem houve dupla, né? Tá bom. Então, já tô agradecendo por não ter dado certo. Aí, o Paulo Gracindo gostou muito de mim. Aí, de vez em quando, eu ia lá cantar no programa dele. Depois, a Rádio Tupi pegou fogo. E eu não fui mais em programas de caloros. Fui ser babá. Babá. Minha mãe trabalhou como babá também. Três meninas. E ela trabalhou como babá, sim, nessa idade também. Tinha 12 anos e cuidava de bebê. É. Eu tinha... Aí, eu já tinha 15. Tá. Quando eu fui ser babá. E aí, eu vivia cantarolando e tal. E a mãe das meninas só ficava prestando atenção. E, um dia, chegou e falou assim, ah, você canta bem. Vai lá, Mairi Barroso. Aí, eu falei assim, o quê? Eu, hein? Não queria saber disso, né? Mas, ouvindo o rádio, na época, era só rádio, né? Tá. Eu ouvi uma música, o Silvio Caldas cantando, e eu amei a música. E daí, cada vez que ele cantava, eu ia escrevendo a letra e memorizando a melodia, né? Uhum. Mas, demorou bastante. Aí, aos 16, eu já havia aprendido a música, fui, comprei uma partitura, e eu mesma fui e me inscrevi no programa do Ari Barroso. Comprou uma partitura e tudo? Isso. Tinha uma casa chamada Bandolim de Ouro, que vendia instrumentos musicais, partituras. Mas, já lia a partitura nessa época? Não, não, não. Comprei pra levar lá, chegar com a partitura pro pianista. O pianista tocar. É. Olha aí. Que eu pensei em cantar com o piano. Que é a vocação de uma pessoa. Não, eu não quero ser cantora, não quero. Eu quero ser professora, babá, mas aí, quando se inscreve no Ari Barroso, vai lá, compra a partitura, faz... É isso, chamado, né? É. Aí, me inscrevi e passado um tempo me chamaram, eu cheguei lá e com a partitura dei pro pianista. Aí ele falou assim, ah, você não vai poder cantar essa música. Ou você troca a música ou vai ter que esperar, porque é uma música que é complicada e eu vou ter que passar pro seu tom, tá? E daí eu falei assim, não, é essa que eu quero, então vamos... Eu vou esperar. E assim foi, né? Quando ele transportou pro meu tom, me chamaram, eu fui. E foi muito engraçado, né? Porque eu cheguei lá, eu era magrinha, sabe? Aquela perna fininha, não sei o quê. Cheguei lá. O Ari Barroso perguntou o que eu ia cantar e eu falei, noturno, em tempo de samba. Ele perguntou de quem é. Eu falei, custódio mesquita e Evaldo Rui. Aí ele falou assim, é, vamos ver. Ah! Bem assim. Ah, foi barrento, né? É. Não quero ver se você vai conseguir cantar mesmo essa música. Aí, eu cantei, né? E ele gostou e me deu a nota máxima. Óbvio, né? É. Aliás, essa música tá nesse... Tá aqui nesse disco. Tá nesse disco. Ah! Deixa eu mostrar aqui, aproveitar. Eu ganhei um autógrafo, então me invejem, por favor. Esse disco aqui, ó, Alaide Costa e Oscar Castro Neves, né? Que eu comprei e trouxe pra Alaide autografar pra mim. Então esse disco é de... É, de 70... Só em 73 eu gravei. Que gravou. Tá. E aí eu falei assim, a primeira música que eu cantei num programa, assim, pra valer, foi essa, né? Aí eu falei, Oscar, vou querer essa música, né? Se chama Noturno em Tempo de Samba. Depois você vai ver. Tá. E é uma música, assim, muito... Que não é tão fácil. É, as pessoas... Poucas pessoas gravaram, né? Tá. O Silvio Caldas e a Elisete. Mais ninguém. Ah, manchou. Ah, manchou. Meu Deus. Mas ele demorou mais tempo pra secar. Depois a gente corrige aqui. Tá bom. Deixa ele aqui quietinho. Aí eu ganhei o prêmio, né? Aí fiquei empolgada. Comecei a me inscrever em outros programas de caloros, né? E foi assim. E eu fiquei anos cantando em programas de caloros, mas sempre ouvindo, ah, você canta bem, mas procura música difícil. Não tem música difícil. É uma questão, né? Essa música existe é porque tem que cantar. Né? Canta bem, mas canta difícil. Aí lá vem o preconceito. Tem que cantar um sambinha, uma coisinha mais animada. Você canta triste. Eu falei, tá bom, é isso que eu quero e não vou mudar, né? Bancou o estilo que queria subir pra si, né? É. Aí eu cantei praticamente quatro anos em programas de caloros. De 52 a 56. E aí vem... E aí em todos. Aí tem uma cantora, a Ellen de Lima, Marisa Catamansa. A gente combinava. Quando uma vai num programa, a outra não vai, não. É. Pra não dividir o prêmio. Muito engraçado. Então já tinha uma turminha, assim, que sempre participava dos programas. Acabaram pegando amizade. E aí quando ia uma num programa, as outras não iam. É.